Na coletiva de imprensa após UFC 268, Dana White foi firme, cravou que Kamaru Usman é o maior meio médio da história do MMA. E antes de mais nada, vocês precisam entender de uma vez por todas que o principal ofício do presidente do UFC é promover vendas. O Jorge Zampierre tá aposentado, a fonte ali secou. Um Kamaru Usman ainda dá pra faturar alto. Qual dos dois vai ser hypado? E nem tô julgando esse tipo de comportamento. Se eu tivesse ali na posição dele, provavelmente também defenderia a minha empresa e faria parecido. Só que é curioso, né? Lembro bem que antes da chegada do ranking oficial, né? Da consolidação dos rankings, tinha uma piadinha que circulava que o Dana White mudava o número 1 peso por peso de acordo com o pay-per-view da semana. Uma semana era o John Jones, na outra não tinha nenhuma dúvida que era o Anderson Silva, passava pro Demetrius Johnson, até o Renan Barão já foi número 1 peso por peso e etc. O ponto é que o Usman de fato tá se aproximando bastante do GSP e é tão bom que essa comparação nem soa mais como forçação de barra. Ainda assim, não chegou lá. E olha que nem sou daqueles que delega discussão 100% pros números, porque acho que nível de enfrentamento e a época importam bastante. Por exemplo, quando comparamos os legados de Steve Mjotit e Fedor Emelianenko, não dá pra dizer que o russo ficou invicto por 27 lutas em 10 anos e ponto final. Tem que considerar que na caminhada do americano também não teve Zuluzinho, Hongman Choi, peso médio Matt Lindland, Ogawa, Osaka, Nagata, o Brett Rogers, que ainda trabalhava como mecânico. Vocês entenderam o ponto, né? Mas na comparação Usman versus GSP com uma força dominante na categoria até 77kg, a comparação fica bem mais fácil, porque eles só enfrentaram desafiantes número 1. Era sempre o melhor, o próximo da fila. Sim, a segunda luta com o Jorge Mais Vidal foi por critério comercial, mas o title shot pro Nick Dias vindo de derrota também, então eles empatam nesse quesito. É verdade que a gente não viu o Usman perdendo dentro do UFC, e isso aconteceu duas vezes com o canadense, mas é importante lembrar que 1. George's é uma obra terminada, fez 22 lutas no UFC. O Usman ainda tá em campo, fez 15, 7 a menos, então vamos aguardar. E 2. O Jorge se enfrentou o melhor da categoria na época, o Matt Hughes, na sua terceira aparição, né? Chegou muito cedo no topo, ainda tava verde. Já o Usman chegou no cinturão do UFC com 10 lutas, mais do que o triplo, né? Teve um processo de maturação mais longo. Ou seja, o Jorge Sampieri enfrentou o nível de competição mais alto logo de cara. Com isso dito, os números ainda destoam. Jorge tem 9 defesas de cinturão e 11 vitórias em lutas, valendo o título até 77kg. O Usman tem 5 defesas e 6 vitórias em lutas pelo título, a gente tá falando de quase a metade. Sendo que o GSP venceu 35 rounds no UFC e apenas perdeu 4, enquanto o Usman venceu 13 e também perdeu 4. Em golpes significativos, o canadense aterrissou 872 e absorveu 343. O Usman aterrissou 496 e absorveu 392. Aí talvez a discrepância mais impressionante, pelo fato do GSP não ter background no wrestling e o Usman por um certo tempo ter ajudado a equipe olímpica americana. O canadense completou 57 quedas, o Usman 8. Só tem 2 pontos a favor do pesadelo nigeriano em toda essa história. Ele nunca foi quedado no UFC, o canadense caiu 3 vezes e o africano já tem 15 vitórias consecutivas, sendo que o GSP só chegou a 13. Mas entre parênteses, levem de novo em consideração que o GSP luta com os melhores da categoria desde o início da caminhada e o Usman passou a pegar tops mais na frente. Outro detalhe, o GSP se aposentou da categoria com 32 anos e o Usman tem hoje 34. Como vocês veem, a gente ainda nem chegou naquele ponto de analisar a qualidade dos adversários, porque eles estão distantes. O Usman tem potencial pra superar o GSP? Com toda a certeza. Com mais duas vitórias, ele passa o recorde do Anderson Silva e vira o detentor da maior série invicta da história do UFC. E vou cravar aqui, nem acho que ele precisa chegar a nove defesas de cinturão pra superar historicamente o canadense. Como ele é mais letal, se vencer essas três, Leon Edwards pela segunda vez, Vicente Luke e Hansa Kimaevi, acho que muda de ideia. Pela alta frequência do cara, a gente tá falando de um ano, um ano e meio de trabalho no máximo. Aí restaria só a questão da carreira como um todo. O GSP foi duplo campeão, mas o Usman tá à espreita. Se o Adesanya cai, ele sobe na hora. Enfim, o pesadelo nigeriano pode negar a vontade que não liga, não se importa com essa disputa fantasiosa, mas competitivo do jeito que é, tenho certeza absoluta que dentro da cabeça o foco é deixar o esporte e ser lembrado no futuro como número um. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham de toda essa discussão, Jorge Sampierre versus Camaru Usman? Quem foi o maior? O Dana White tá certo? Tá apenas vendendo o ativo dele? Comentem, ficou ruim essa frase, mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha aí, propaga a palavra do Sexto Round pelo YouTube. Aos membros do canal, lembrando que vocês estão concorrendo a 10 camisas do Sexto Round na próxima live dos membros nesse mês de novembro. E também tem 4 ou 5 emojis novos pra vocês usarem aqui na caixa de comentário abaixo. Dá uma olhada que eu acho que vocês vão gostar. Beleza? Não percam também a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre Kobe Covington, né? Que fez todo um personagem pra ter um retorno. Não sei se ele teve esse retorno. Então eu tô dizendo, Kobe, cara, tenta, pensa bem e vê se você abandona esse personagem. Explica o porquê. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Tchau. Tchau.